Nossa tela é o ambiente que nos relacionamos e compartilhamos novas experiências. A nossa tela faz parte do que somos e por isso define a nossa identidade. E é por isso que resolvemos abrir nossas janelas de conteúdos e fazer com que você enxergue novas possibilidades, novos horizontes. Seja bem-vindo ao Tela 2. A primeira plataforma de streaming produzida 100% no interior do estado de São Paulo e faz parte do pool de negócios do SBT no interior, assim como o portal SBTinterior.com. Somos Originais. Programas exclusivos produzidos para a plataforma. Somos Séries. E o Tela 2 não para por aí. Com o seu núcleo de transmissões, uniu-se a grandes nomes do entretenimento e grandes eventos corporativos no Brasil. Corrida dos Transformadores. Q Festival. João Bosco e Vinícius. Paula Matos. Bruno e Barreto. Orgulho LGBTQIA+. Ruiz Kofis Brasil. SBT Music. Encontro de Valores. Abade. Transmissão CREA São Paulo. SBT Conecta. Conecte Cidades. ABQM Brasil. E os nossos números não param de crescer. Já somos 98 mil usuários mês. Com 244 mil page views na plataforma. Atendendo ao público de 18 a 34 anos. Somos o Tela 2. A plataforma de streaming completa. E totalmente gratuita. E você? Vem com a gente? Venha fazer parte do nosso presente. Tela 2. Testa 2. Tela 2. Tela 4. Sé게מד. 3. Testa 2. Tela. Tela. 2. Tela. Obrigado.